Infelizmente hoje houve uma ocorrência de roubo, que é uma ocorrência das mais complexas que a gente tem na Polícia Militar, homicídio e roubo, uma sequência de combate com veemência. E infelizmente ocorreu essa prática aqui na nossa cidade, foi numa loja que vende diversos artigos e foi levado R$ 800. O perpetrador, ele é conhecido já nessa prática, é quanto mais nessa prática no município e em outros locais. Então ele adentrou o recinto, fingiu que tinha uma arma, então não tem nem como os funcionários ou o proprietário reagir, a gente orienta que não reaja mesmo, porque nunca se sabe. Hoje não era uma arma, ele estava com isqueiro simulando que se fosse uma arma de fogo. E aí foi repassado essas informações para a guarnição policial aqui da cidade, e que eu quero parabenizar a excelência do serviço prestado e a rapidez do soldado Santos Lima e do Cabo Galdino. Então eles, com rapidez, agilidade e excelência no serviço prestado, localizaram o suspeito e nas buscas descobriram que ele estava só com R$ 300. O restante ele havia passado para facções criminosas da cidade. Ele alega que por isso que ele cometeu roubo, por essa pressão. Então aí vale frisar que a gente vai reforçar a nossa parceria com a Polícia Civil para a investigação dessas situações e com outros setores, seja o Ministério Público, o Judiciário, para combater as facções criminosas aqui no nosso município. A gente vai deixar crescer, né? No Mato Grosso a gente vai combatendo bem, mas é uma vigilância diária. E sendo assim foi conduzido, infelizmente não foi recuperado todo o valor, mas o serviço continua sendo feito. É importante que as pessoas não reajam a esse tipo de assalto. É isso que a gente fala para a população. Até porque hoje, como a gente tem um serviço policial muito bom aqui em alto gasto, os melhores do Estado, a gente conseguiu fazer essa prisão em tempo recorde. Não é comum esse tipo de situação. Então assim, com os policiais comprometidos, porque muitas das vezes o policial ia lá, pegava o boletim de ocorrência e passava para o civil investigar e fosse. Pois não, os policiais deram continuidade nas diligências, aproveitando a situação em flagrância e localizaram. Então, vamos supor que eles estivessem armados e o pessoal reagisse. Deve acontecer uma desgraça. Então, confia na Polícia Militar, deixa que o perpetrador leve os bens, até porque bem a gente recupera depois e a Polícia Militar sempre vai fazer o máximo possível para localizar e, se possível, também recuperar o que foi levado. E qualquer caso como esse, podem estar acionando vocês? Com certeza. Nosso município, graças a Deus, também o homicídio, o roubo é controlado. Então, essas situações, já passei para os nossos policiais, eles já também têm esse comprometimento. Quando ocorrer, para tudo e, enquanto não resolver essa situação, não vão descansar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.